Lula reforça críticas contra a Venezuela durante o encontro com o presidente da França. E você vai ver também. Governo prepara a medida provisória para deixar a conta de luz mais barata. Começa a operação Semana Santa nas estradas. 19 mil motoristas foram multados no ano passado por excesso de velocidade. No quadro de defesa do consumidor, nós vamos falar dos problemas para alugar um veículo. Queria só deixar em aberto que é um descaso total com relação ao cliente. E ainda, neste feriado tem programação especial na Igreja Internacional da Graça de Deus. A programação aqui na sede começa nesta sexta-feira santa, dia 29 de março, em cinco cultos. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18h33, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e, a partir de agora, você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, véspera de feriado. E olha só, o presidente Lula recebeu, no início da tarde desta quinta-feira, o presidente da França, Emmanuel Macron, em uma cerimônia oficial no Palácio do Planalto, em Brasília. No encontro entre os presidentes francês e brasileiro, o assunto mais uma vez voltou a ser a Venezuela. Lula foi perguntado por jornalistas sobre a situação no país de Nicolás Maduro e, na resposta, reforçou as críticas que já haviam sido feitas pelo Itamaraty em relação à situação política dos venezuelanos. Nesta semana, Corine Yores não conseguiu registrar sua candidatura à presidência da Venezuela. Eu estive com o Maduro na Guiana, numa reunião do Caricom, e tive uma longa reunião com o Maduro. E disse para o Maduro que a coisa mais importante para restabelecer a normalidade na Venezuela era não ter problema no processo eleitoral. Era que a eleição fosse convocada, sabe, da forma mais democrática possível. O fato de uma candidata ter sido proibida pela justiça de ser candidata não era o agravante, porque vocês não podem se esquecer que aqui no Brasil eu fui proibido de ser candidato quando eu era o primeiro colocado em todas as pesquisas de opinião pública. O que é que eu fiz? Eu indiquei um outro candidato. Perdemos as eleições, mas fez parte do jogo democrático. Participei e perdi a ciência. Então, eu disse ao Maduro, garanta que seja mais democrática, porque é importante para a Venezuela voltar ao mundo com normalidade. Mas em relação aos interesses diretos entre Brasil e França, o destaque foi o acordo do Mercosul com a União Europeia. O pacto ainda está pendente e um dos motivos é justamente porque a França não concorda com a proposta apresentada. O Brasil não está negociando com a França. O Mercosul está negociando com a União Europeia. Não é um acordo bilateral entre Brasil e França, um acordo bilateral entre Brasil. É um acordo comercial de dois conjuntos de países. De um lado, a União Europeia com seus países e, do outro lado, o Mercosul. Então, veja, o Mercosul está conversando com a União Europeia. A União Europeia é representante dos países da União Europeia. Obviamente que, depois da decisão da União Europeia, se o Macron tiver que brigar com alguém, não é com o Brasil, é com a União Europeia. É com os negociadores que foram escolhidos para negociar comigo. Então, estou muito tranquilo nesse negócio. Eu confesso a você que o acordo tal proposto agora é muito mais promissor de assinar do que o outro que era. Mas, obviamente, que como o Brasil tinha o direito de ser contra a primeira proposta, eu acho normal e democrático que o presidente Macron tenha o direito de ser contra a proposta. E aí nós vamos tentar continuar conversando com a União Europeia. Essa briga que tem que fazer com o Macron é a União Europeia. E a minha briga fica com o Mercosul. O presidente francês também se manifestou sobre o assunto. Ele afirmou que o acordo tem mais de 20 anos e, por isso, está defasado. E também reclamou que não faz sentido defender a bioeconomia e autorizar processos de produção que não respeitem ao meio ambiente e firmar um acordo que incentiva produtos que não seguem esses padrões. Quanto ao acordo do Mercosul, o presidente Lula teve toda a razão de lembrar a natureza desse acordo. São os membros do Mercosul que discutem entre si com negociadores. O web lateral são 12 instituições e, muitas vezes, podemos ver que são acordos entre países do Mercosul que impediram a assinatura. O presidente francês deve voltar ao Brasil em novembro para as reuniões da cúpula do G20, no Rio de Janeiro, e para a Conferência do Clima da ONU-COP 30, que será sediada em Belém, em 2025. Olha, e para fazer um balanço dessa visita do presidente da França ao Brasil, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado de hoje é o professor em Direito Internacional, Manuel Furriella. Boa noite, doutor Furriella. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal das 18h30. Boa noite a todos. E, professor, apesar de toda essa cordialidade que marcou a visita de três dias do presidente da França ao Brasil, a impressão que fica é que o principal assunto, que é o acordo União Europeia e Mercosul, parece não ter evoluído muito. Pelo menos é o que parece pelas declarações dadas pelos dois presidentes. Qual é a sua opinião? Realmente não evoluiu. Lembrando aqui que o acordo vai completar, aliás, não o acordo, o projeto do acordo vai completar 25 anos. São 25 anos de negociações. Quando em 2019 chegou-se perto do acordo e no ano passado também nós tivemos uma outra etapa onde estávamos muito próximos de fazer o acordo. O acordo, basicamente, até hoje, não foi assinado por responsabilidade da França, já que a França imagina que esse acordo vai aumentar a concorrência junto aos produtores franceses, que teriam que concorrer com a produção agropecuária brasileira, com o agronegócio brasileiro, que é extremamente competitivo. Então, nesta visita, as negociações não avançaram e os dois chefes de Estado, tanto o Macron quanto o Lula, cuidaram de não tratar do tema justamente porque aqui não haveria uma abordagem positiva sobre as negociações. Tá certo. E a questão da Venezuela hoje ganhou bastante destaque. Antes, o Itamaraty havia divulgado uma nota com críticas à situação do país. Hoje foi o próprio presidente Lula. Qual deve ser a consequência para a relação entre os países depois dessa manifestação? Países que até então eram ou são considerados aliados? O presidente Lula e o presidente Maduro têm uma proximidade política desde sempre. E isso fez com que, logo no início da sua gestão, o Lula recebesse Maduro, inclusive de uma forma muito mais destacada do que outros chefes de Estado, fazendo com que a Venezuela tivesse ali uma oportunidade de se reaproximar do mundo. O problema é que o governo de Maduro, como sabe que tem poucas chances em futuras eleições, eles têm perseguido oposicionistas e até mesmo impedido candidaturas. E o presidente brasileiro, mesmo tendo toda a boa vontade com o presidente Maduro, na verdade, ficou insustentável essa situação, já que há efetivamente essa perseguição. E aí o Itamaraty, o representante diplomático brasileiro, soltou uma nota muito leve, mas soltou uma nota de críticas a Maduro e ele retornou de uma forma até mesmo grosseira em relação ao presidente brasileiro. Então, esse lado que começou a azedar na relação entre os governos começou semana passada e hoje Lula e Macron foram muito críticos, especificamente, a esses problemas eleitorais da Venezuela. Então, eu acredito que isso vai começar a desgastar a relação entre os governos, mesmo estando a Venezuela em necessidade de usar o Brasil para tentar ainda manter alguma reputação internacional. Muito obrigado aí pela sua participação. Nós acabamos de conversar com o professor em Direito Internacional, Manuel Furriella. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. E olha só, o governo federal vai anunciar nos próximos dias uma medida provisória para diminuir o valor das contas de luz. A estratégia é antecipar 25 bilhões de reais que o governo tem a receber da Eletrobras. Confira na reportagem. A projeção da Aniel era de uma alta média de 5,6% e, com isso, os reajustes devem ficar perto de 2%. A operação será viabilizada por uma medida provisória que chegou ao Palácio do Planalto nesta quinta-feira. Além de amenizar os reajustes das contas de luz, que é o ponto alto do texto, A ANP tem dois objetivos. Um é assegurar as tarifas no Amapá, onde os consumidores locais terão que encarar uma alta de 33% se nada for feito. E o outro, tornar os prazos de novas usinas de fontes renováveis, compatíveis especialmente no Nordeste e no Norte de Minas Gerais, com prazos para a entrada em funcionamento de linhas de transmissão. O ajuste do Ministério de Minas e Energia espera assegurar 165 bilhões de reais em investimentos e também a geração de 400 mil empregos para o país. Olha, e muita gente vai aproveitar esse feriado para viajar. Só em São Paulo, a previsão é de que 2,5 milhões de motoristas peguem a estrada nos próximos dias. E nas rodovias federais de todo o país, uma grande operação também foi montada. Uma das maiores preocupações é coibir o excesso de velocidade. O movimento promete ser intenso nas estradas que ligam a capital paulista ao litoral e ao interior do estado. Por isso, a segurança foi reforçada entre esta quinta-feira e o domingo, quando acontece a volta. A previsão da Artesp, que é a agência de transporte de São Paulo, é de que 2,5 milhões de veículos circulem pelas estradas paulistas. Já nas rodovias federais, teve início nesta quinta-feira a Operação Semana Santa, que também vai até o domingo. A fiscalização será intensificada com um número maior de agentes, viaturas e radares. Um dos principais objetivos é coibir o excesso de velocidade. No ano passado, mais de 19 mil motoristas foram multados por esse motivo. Foram registrados 776 acidentes e 59 pessoas morreram. Outro foco da ação será combater o uso de álcool ao volante. Testes com bafômetros serão realizados em todo o país. E quem for pego em flagrante terá o veículo recolhido, a carteira de motorista suspensa por um ano, além de receber uma multa de quase 3 mil reais. A polícia rodoviária ainda faz uma recomendação importante. Antes de sair, verifique os freios, pneus e o sistema de iluminação. E boa viagem. E veja a seguir, no quadro de defesa do consumidor, nós vamos falar dos problemas para alugar um veículo. E ainda, neste feriado tem programação especial na Igreja Internacional da Graça de Deus. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E toda quinta-feira é dia do quadro Direito do Consumidor, aqui no Jornal das 18h30. Olha, e nós vamos mostrar hoje a história do Davi Gonçalves. Ele batalha na justiça para ter o direito de usar um carro que contratou na movida locadora de veículos. Todo problema começou após um acidente de trânsito. Mas ele mesmo vai contar agora os detalhes. Eu tenho um carro alocado pela Movidas, um zero quilômetro. E em julho de 2023, sofri um acidente, um caminhão bateu no meu veículo e deu um sinistro. Aí a movida pegou, levou esse veículo embora. E de lá para cá, eu não tenho mais esse carro. A movida tem dado justificativas, tem dado desculpas com relação a esse carro. E eu continuo pagando o carro, as parcelas do carro. Porque é um carro que eu uso para o trabalho. E de lá para cá, eu só tenho desencontro com a movida. Movi o processo, com certeza, porque tive que chegar a esse ponto de mover um processo com a movida, contra eles. E já estamos em março de 2024. E até agora, eu continuo sem o meu veículo. Eu queria só deixar em aberto que é um descaso total com relação ao cliente. Somos nós, porque nós que estamos sendo prejudicados com essa situação toda. E é assim. Como eu, tem muitas e muitas pessoas que estão nessa situação. Com relação a movida e umas outras locadoras. E aí a gente, é a providência, né? Que nós temos que tomar, temos que ir para cima. Porque nós somos clientes, nós somos consumidores, né? E não devemos deixar isso aí ter. A lei nos favorece. É, e para ouvir os dois lados dessa história, nós procuramos a movida locadora de veículos. Que é a empresa contratada pelo Davi. E a movida nos respondeu com uma nota. Declarando que a empresa informa que disponibilizou um veículo em substituição ao anteriormente alugado. Nos termos da decisão judicial. Entretanto, o cliente optou por não o retirar. A companhia permanece aberta ao diálogo. E está à disposição para dar sequência nas tratativas junto ao consumidor. De maneira a buscar uma resolução para o caso. Está, então, a posição da empresa. E olha só, agora nós vamos ouvir a análise do doutor Leonardo Girundi. Sempre sobre esse caso, né? Boa noite, doutor. E qual a sua avaliação desse caso que a gente acabou de ver? Boa noite, Kleber. Que alegria mais uma vez estar aqui com vocês. Tratando desse assunto tão polêmico e tão importante que é o direito consumidor. O direito consumidor é um direito que afeta todo mundo. E é um direito público. Então, quando você defende, questiona e o seu direito não é atendido, você protege toda a coletividade. Então, é muito importante você defender, questionar e proteger o seu direito. Por óbvio, a situação que temos em tela hoje é um... Existe aí um abuso da locadora. É interessante pensar que não só a locação de veículo, mas qualquer tipo de locação pressupõe a entrega de um bem ou a utilização de um bem mediante o pagamento. Então, você está usando o bem e tendo... E para usar esse bem, você está fazendo o pagamento. Então, primeira coisa importante saber que o direito consumidor deve ser e é utilizado também para fins desses contratos de locação de veículos temporários, veículo zero, veículo por um período X. Importante. Primeira coisa, o primeiro direito que deve ser defendido e protegido é o direito de transparência. Não exija o seu contrato. Com isso, você vai minimizar os seus problemas. E leia com atenção o contrato. Lembrando que é proibido diminuir letras ou que as cláusulas que proibitivas ou que diminuam os seus direitos sejam colocadas ali no rodapé de forma que você, o consumidor, não tenha plena consciência do fato. Então, o primeiro aspecto a analisar é isso. Então, tem um bem, você paga para utilizar o bem. Se ali o carro ou o veículo ou qualquer coisa que seja não está apto à utilização, não pode ser usado, é devido ao pagamento de aluguel para uma coisa que você não está usando. Então, o primeiro aspecto é isso. Já falou que entrou na justiça, esse é um caminho. Quando não existe a solução amigável, é que nós sempre exigimos que primeiro faça e dente ali a solução amigável. Não sendo possível a solução amigável, a justiça é o caminho. E você deve pedir uma liminar para não ser feito os demais pagamentos. Porque no contrato tem ali uma exigência de pagamento mensal. Então, você pede o liminar para ser suspenso ali os pagamentos mensais enquanto você não está com o bem. Lembrando que o que deveria ser feito? Você entrega o bem, que está ali sinistrado por algum motivo, às vezes um problema no motor, um problema, uma avaria qualquer. Depois que você entrega o veículo, você para de pagar até a devolução do novo veículo. Se isso demorou de entregar o novo veículo na mesma hora, o pagamento tem que ser mantido e devido. Se você tem meses sem a utilização do bem, esses meses, os anuguéis desses meses não são devidos, ok? Fique atento aí ao seu direito, ao seu direito do consumidor e sabe que nós estamos aqui sempre para a GND. Muito obrigado, sempre uma alegria, Cléber, e uma ótima noite a todos vocês. Ótima noite para o senhor também. Nós acabamos de conversar com o doutor Leonardo Girundi, que é especialista em defesa do consumidor. E toda quinta-feira ele estará aqui no Jornal das 18h30 para ajudar você que está aí com algum problema com produtos ou serviços. Você, inclusive, que nos assiste, pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp. O número é ddd11-99224-7760. E olha só, neste feriado tem programação especial na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo. Serão três dias com cultos em diversos horários. Veja agora esse convite muito especial. A programação aqui na sede começa nesta sexta-feira santa, dia 29 de março, em cinco cultos. Às 7, 9 e 11 da manhã, e depois à tarde, às 14 e 18 horas. Mas o mais especial será esse culto das duas horas da tarde com a apresentação do Coral SIG, peça teatral. Mais cedo eu conversei com o pastor Jaime de Amorim Campos, que contou mais detalhes de todas as celebrações desses três dias de poder. Veja. Bem, 14 horas muito especial. 14 horas porque 15 horas foi a hora da crucificação. Claro que eu vim fazer mais Israel e outro horário. Claro, mas é simbólico. A hora que ele disse, está consumado. Abaixou a cabeça e ali esperou. Então, vai ser uma celebração muito linda. Nós vamos ter o pessoal com as trombetas, vamos ter ali o coral da igreja, o coral infantil, vamos ter o teatro da mocidade, da crucificação de Cristo e lindas operações de Deus. Nós estamos nos consagrando para isso, mas buscando de Deus mesmo e clamando aquela manifestação. É para vir, trazer a família, trazer os amigos. Vai ser uma grande celebração. 14 horas especial aqui na São João 791. O dia todo, mas o 14 é demais. Sábado e domingo também tem programação especial. Claro, o sábado. Você sabe que o sábado é o dia do show da fé no Estado? É o dia oficial. Vai ser uma festa. Até a turminha da graça vai estar conosco. 9, 14, 18 horas. E o domingo, ele ressuscitou o pão da Páscoa, o pão sem fermento, representando a vida do Senhor lá no Calvário por nós. Vai ser demais. Sábado 7, 9, 11, 14, 16, 18 horas. É isso aí. Reforçando, então, as celebrações acontecem nesta sexta, sábado e domingo, aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, em São Paulo, localizada na Avenida São João 791, no centro da capital paulista, bem pertinho do metrô República. É nada melhor do que passar o feriado na presença de Deus. Uma ótima noite para você. Essa é a edição do Jornal das 18h30. Fica por aqui. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho